Oi Luciana, tudo bem? Bem-vinda a essa nossa conversa sobre o PIA, Primeira Infância Antirracista. Para a gente é uma alegria hoje estar recebendo você para dialogar um pouco sobre a maternidade preta. Luciana que se identifica como a mãe preta nas redes sociais e que faz um trabalho muito bonito de letramento racial, faz um trabalho de diálogo com famílias sobre parentalidades negras. Então queria um pouco pedir para você se apresentar para a gente, falar um pouco dessa sua maternidade, das suas filhas, desse lugar do cuidado. Enfim, a gente vai dialogar um pouco sobre tudo isso, mas queria que você se apresentasse um pouco para a gente, por favor. Oi Luciana, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, esse projeto é incrível e eu fico muito honrada de estar participando dele. Eu sou Luciana Bento, eu sou carioca, eu sou mãe de duas meninas, Aisha de 10 anos e Naima de 8 anos. E eu comecei a falar sobre maternidade e tem um termo que eu uso, que eu acho que faz muito sentido na minha atuação, que é maternância preta. Porque eu entendo que a partir do momento que você se torna mãe de uma criança preta, você precisa atuar mesmo de uma forma militante até, ativista, para que essa criança tenha o seu lugar no mundo. Então eu percebi isso muito cedo, acho que desde a minha gravidez eu percebi isso, que eu não via referências com personagens negras, que eu não via nomes de origem africana para as minhas filhas, eu não via ninguém falando sobre relações raciais, infância, criação de crianças pretas. O universo materno era muito embranquecido e eu me sentia muito sozinha nesse lugar. Eu sei que tinham outras mulheres negras falando, mas a gente num ambiente de redes sociais e tudo, não tinha, era muito difícil encontrar tudo isso, né? Dentro de um mar de conteúdos de mulheres mães falando sobre suas experiências de maternidade. Então eu percebi que eu precisava dessa maternância, né? Eu precisava, olha, não dá só para eu ser uma mãe, né? Que não vai olhar para isso, porque eu sei que minhas filhas vão sofrer racismo em algum momento, né? Assim como eu sofria, assim como qualquer pessoa preta sofre nessa sociedade. Então o que eu posso fazer para diminuir o impacto do racismo na vida das minhas filhas, né? E eu já, desde a gravidez, já fui pensando nisso e tentando compartilhar isso com as pessoas. Então nisso eu criei o blog A Mãe Preta, que eu comecei a falar das minhas experiências, das minhas dúvidas, dos meus medos, né? E compartilhar tudo isso. E aí foi chegando mais gente, a gente foi dialogando e foi construindo aí uma rede, um espaço em que outras mães pretas também se sentiam acolhidas e que a gente podia compartilhar um pouco mais as nossas questões, né? Primeiro, assim, super interessante o termo maternância, né? Ele faz muito sentido quando se é cuidadora ou cuidadora de uma criança preta. E o que é ser uma mãe preta? Ser uma mãe preta, eu acho que é ser uma mãe que está olhando para as questões da maternidade, mas está olhando muito também para as questões raciais, né? Eu acho que a gente, isso impacta muito as nossas vidas como pessoas pretas. A gente é afetado o tempo todo pela questão do racismo, superpassa toda a nossa existência e eu acho que é muito complicado quando a gente ignora essas questões, né? Do racismo e tenta se incluir nessa sociedade branca, capitalista, como se a gente fosse mais um ali naquele espaço, né? A sociedade não vê a gente como mais um ali naquele espaço e se a gente não olha para as nossas questões e coloca essas questões raciais em evidência, né? Essas questões são apagadas, essas questões são ignoradas, né? E causa dor, causa sofrimento, esse sofrimento todo que a gente sabe, né? Que a gente passa com racismo no cotidiano, assim. Mesmo que não seja um racismo explícito, né? Só o fato da gente não se ver, por exemplo, nos livros médicos, naquelas páginas de gravidez, um corpo, um bebê, né? Um bebê negro, a gente não se vê em lugar nenhum, essa ausência já tem um impacto, né? Da gente se sentir inadequado, da gente se sentir diferente, né? Da gente se sentir, às vezes, até inferior. Então, acho que ser uma mãe preta é você olhar essa questão racial como uma questão fundamental no seu fazer materno, assim, na sua prática. Você trouxe alguns elementos aqui e que eu quero pinçar agora para essa próxima pergunta, que é o seguinte, você fala da ausência de corpos de mães negras, por exemplo, nos livros médicos. Eu também traria, né, os banners dos espaços clínicos onde você vai fazer ali o seu pré-natal, né? Também existem pouquíssimas imagens sequer em alguns que não existem mesmo imagens de mães negras. O espaço, ele parece não ter sido pensado também em mulheres negras, né? E aí, assim, como é que foi essa gestação? Na verdade, você teve duas gestações, né? Então, como é que foram essas gestações, né? Como é que foram esses momentos ali, né? Nesses, ao longo desses nove meses, né? De exercício inicial da maternidade no corpo de uma mulher preta? Eu acho que uma das coisas que mais me chamam, assim, atenção foi essa ausência dessas referências, né? Quando você pesquisa grávidas, quando você pensa, né? Sobre gravidez, pega um folheto, um livro, você não tem aquele corpo negro ali, né? Presente. Então, muitas vezes a gente se sente muito sozinha, assim, né? A gente tem um imaginário na sociedade de ter mulheres negras sempre em situação de dificuldade, quando aparece num jornal, numa televisão, né? Tá numa situação de dificuldade, tá com aquela criança preta que tá abandonada ou não tá sendo bem cuidada, né? A gente tem um estereótipo de que a gente é mais forte, né? Então, a mulher negra é mais forte, a mulher negra aguenta qualquer coisa, né? E aí você não sabe se você tá sendo exagerada quando você tá sentindo dor, né? Ou quando você tá reclamando de uma coisa ou outra, será que eu tô, né? Sendo exagerada, será que... E a gente recebe muitas vezes dos profissionais esse feedback, assim, né? Tipo, não, isso não é nada. Ao invés de uma explicação, né? De, olha, seu corpo funciona assim, assim, assado, isso acontece assim, você pode sentir dor eventualmente, é assim, assim, assado, se for assim, tá demais. Não, muitas vezes isso não é nada, né? Já olham pra gente como se a gente não tivesse condições de entender como o nosso corpo funciona, o que que tá acontecendo com a gente, nada disso. Então, a gente fica muito perdida nesse momento, assim, né? E aí são muito poucos profissionais negros, né? Médicos negros, obstetras negras, né? Com quem você consiga ter esse olhar de empatia logo de cara. Então, de repente, essa questão racial não é nem uma questão pra maioria dos médicos, né? E essa dúvida que a gente sente, essa solidão que a gente sente, ela é invisibilizada numa medicina, num tratamento que não olha raça, né? Que não olha as experiências de pessoas que são racializadas na sociedade, né? Experiências de mulheres negras. Então, a gente fica muito perdida nessa situação, né? Eu, né? Nas gravidezes das meninas, né? Eu pesquisava muito, então procurava muitos fóruns e eu vivi essas experiências sem ter amigas negras grávidas na mesma época, né? Então, também foi solitário nesse lugar, assim, né? Então, não ter amigas que já tivessem filhos. Eu fui no meu círculo de amigos e tal, eu fui a primeira, praticamente. Então, eu não tinha muito como trocar desse lugar, né? E aí, a gente passa por situações que depois eu fui, por exemplo, na gravidez de Anaíma, que é a minha mais nova, eu tava com o meu cabelo trançado, se eu não me engano, né? Foi da Anaíma. E aí, a gente, eu tinha ouvido vários casos de mulheres que precisaram raspar o cabelo na hora do parto, porque a trança é uma fibra sintética e aí na cesárea pode ter algum problema com um bisturinho, pode ter um incêndio, enfim. É sempre nesse lugar alarmista. E as informações do México eram, você tem que tirar isso do seu cabelo, né? Mas só que você não destrança um cabelo em cinco minutos, né? É um processo, é uma questão. E aí, muitas mulheres precisaram raspar o cabelo, sabe? Pra conseguir tirar as tranças a tempo. Então, sabe? Abala sua autoestima. E são várias coisas que poderiam ter sido conversadas no pré-natal. Aham, exatamente, exatamente. E que não chega no pré-natal isso. Então, você fica, gente, por que que não chega essa informação no pré-natal, né? Esse médico tá te acompanhando esse tempo todo, ele vai conversar sobre o parto, ele vai falar sobre tudo que pode acontecer, né? E ele, por que que não fala sobre isso? Por que que isso é ali na hora, né? Que aí você já tá num momento de vulnerabilidade, você de repente tá sentindo dor, você tá com medo do parto, né? E tudo mais. E aí você ainda tem que passar por uma violência, uma situação dessa. Eu não cheguei a passar por essa situação, né? Minhas médicas conversaram comigo antes, eu perguntei, né? Como eu já estava na Naima segunda filha, eu já tava já, né? Mais envolvida nesse universo. Então, eu perguntei e aí a minha médica não sabia. Então, ela ficou de verificar com o anestesista e verificou e aí disse que não tinha problema, né? Mas assim, precisou de uma iniciativa minha, de uma experiência que eu já tinha, né? Agora imagina mães de primeira viagem, que não tem a menor ideia se isso é uma questão, se não é uma questão e aí, de repente, é exposta a uma situação, né? Que você já tá abalada e chega nesse lugar, né? Então, acho que é muito nessa solidão, assim, né? De questões específicas que a gente pode viver que não chegam como questões. E o que você tá trazendo me faz refletir muitas coisas, né? Por exemplo, o quanto o racismo, ele é institucional, nesse caso. E ele é silencioso também, né? Porque a ausência de informação, né? A gestante pode levar a esse alto lugar de vulnerabilidade um pouco antes do parto, né? Que é essa ideia do ter que raspar a cabeça pra poder não ter um problema maior durante o parto, que não está provado nem comprovado, né? Mas que aparece como uma verdade absoluta naquele momento em que tá todo mundo muito fragilizado e que a verdade médica é a verdade que se sobrepõe, né? Então, muitas vezes essas mulheres vão pra esses lugares. E, por outro lado, esse lugar mesmo de ausência de informação que as pessoas negras têm durante o processo de gestação, né? E que são informações que muitas vezes deveriam chegar por parte da autoridade médica e que não chegam, né? Então, assim, é muito violento e muito doloroso esse processo, né? Você tá falando aqui, eu tô pensando em quantas mães negras, né? Quantas mulheres negras, elas não têm acesso a 10% dessas informações que você foi trazendo nessa nossa conversa. E aí, a partir desse exercício de dor, né? Desse exercício de militância, né? A dor que leva até a militância pra que outras também não tenham que passar pela mesma dor, é que você vai buscando e cria o blog A Mãe Preta. E esse momento do parto e depois o puerpério, como é que é esse exercício aí da mulher preta, né? Enquanto mãe, né? Já ali nesses primeiros momentos em que essa criança chega, né? É, eu acho que o puerpério, né? Acho que pra todo mundo tem um impacto enorme, né? A gente tá num turbilhão de hormônios e muita coisa acontecendo e, de repente, tem um ser humano novo ali que é totalmente dependente de você. Então, isso tem um impacto enorme. Mas eu queria compartilhar uma experiência minha que eu acho que tem uma questão muito ligada à raça, né? Que é a questão da amamentação, né? Mulheres pretas foram amas de leite, né? Durante muitos anos, né? E tem essa ideia de que mulheres pretas vão amamentar, né? É natural que mulheres pretas tenham condições de amamentar e que não tenham nenhuma intercorrência na amamentação e tudo mais. E eu tive dificuldade na amamentação das minhas duas filhas, né? E isso teve um impacto enorme pra mim, assim, na minha autoestima, né? Enquanto mulher, isso pra mim era uma questão enorme, né? Quando... É uma questão pra todas as mulheres, mas eu acho que essa questão racial impactou mais ainda desse lugar, né? De ser historicamente vista como uma ama de leite, né? Então, acho que isso tem um peso pras mulheres negras, com as mulheres negras com quem eu conversei, que também tiveram dificuldade de amamentação. Essa ideia vem também, né? E como a gente internaliza, né? Conceitos, situações, né? Históricos, né? Mesmo do que a gente aprendeu, qual é o lugar da mulher negra, como a gente internaliza isso e como isso impacta no nosso cotidiano mesmo, né? Um século depois de... Né? De ter terminado a escravidão, de não estar nessa situação. Então, é... Eu acho que isso... No puerpério, assim, essas questões, né? De... De... Que a gente é voltada pro cuidado necessariamente, que a gente tem condições plenas de amamentar e que pra amamentar pra gente, né? Não tem dificuldade, né? A gente não precisa aprender a amamentar, né? Como a gente precisa aprender a fazer tudo na vida, né? Mas não... A mulher negra já... Como se já nascesse pronta, né? Pra isso. E aí, quando as coisas não acontecem, né? Como esperado, como desejado, o impacto, eu acho que é bem maior, assim, também, nesse lugar. Você sentia socialmente uma cobrança em torno da amamentação? Sim, sim. Então, é uma cobrança social e uma cobrança interna, né? As meninas acabaram... Até mamaram e tal, mas foi um processo que eu precisei. Tipo, eu vou num banco de leite, eu vou aprender como é que faz e volto. E aí, vou ter um auxílio de um... De uma educadora que vai me ensinar, né? Então, foi um processo... A gente precisou viver esse processo pra conseguir chegar num processo de amamentação. Mas que nem todas as mulheres negras têm acesso a isso, né? E aí? Quando não flui logo de cara, né? O que você faz? Então, isso impacta ainda mais no puerpério, né? São todas essas vivências... Conceição Evaristo vai chamar de escrevivências, né? Que eu gosto muito desse conceito. São todas essas vivências que vão te levar pra o lugar da escrita também, né? Dessa escritora que decide escrever pra crianças negras e pras famílias, né? Pra entender um pouco esse ambiente das infâncias. É tudo isso que te leva pra esse lugar? Isso vai desaguar ali na ponta da caneta, digamos assim? Pra te fazer escrever, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu senti essa necessidade de compartilhar isso que eu tava vivendo, sabe? As coisas estavam acontecendo e eu senti essa necessidade. Eu preciso conversar com alguém, né? Não tem ninguém próximo a mim nesse momento que esteja vivendo algo parecido. Então, eu vou só escrever mundo, né? Eu vou falar sobre isso, né? E aí vem esse lugar de diálogo, de conversar mais, escrever mais, né? Produzendo no blog, escrevendo até mesmo a literatura infantil, escrevendo poesias, né? Dessa experiência que eu fui vivendo, assim. Eu acho que a escrita acaba sendo um caminho também pra gente compartilhar, desaguar, né? Fluir essas coisas que a gente sente, que a gente vive e que nem sempre a gente consegue encontrar eco nas experiências dos outros que estão à nossa volta, né? Então, eu acho que as pessoas negras, muitas vezes a gente fica muito isolado, né? A gente tem uma obstetra ou tem uma pediatra que é uma mulher branca, um homem branco, né? É muito difícil ainda você encontrar profissionais negros em que você pode trazer as suas angústias e ele já consegue meio que fazer uma leitura de que, olha, isso aqui pode ter um fundo racial, né? Nessa angústia. E não ser só uma angústia de, ah, não, não é nada demais. Vai passar. Vai passar e tá tudo bem e tal. E quando ele vê, não, pera. É recorrente que pessoas negras tragam esses mesmos pontos de angústia. Então, tem alguma coisa aí, né? Não é do campo do individual, é do campo mais do coletivo. Tem alguma coisa ali além da experiência daquele indivíduo, né? Que tá acontecendo, que tem a ver com as relações raciais do nosso país, né? A questão do racismo e tudo mais. Eu queria dar um passo atrás, então. Porque quando você falava da questão da amamentação, né? Você trouxe essa análise, né? Que é um fato de que as mulheres negras eram amas de leite e que isso faz com que, muitas vezes, as mulheres negras, elas se sintam pressionadas a performar uma amamentação fluida, né? Já que isso é algo que vem ali de todo um processo histórico, né? Vivenciado com muitas dores, sem dúvida alguma. Enfim, a partir de tudo aquilo que, historicamente, a gente já conhece. E aí, quando você fala, quando você faz uma análise dos profissionais, que muitas vezes são esses que atenderão as mulheres negras, né? Que são pessoas brancas. E se são pessoas brancas sem letramento racial, né? Que é o que a gente chamaria dessa branquitude acrítica, né? Tem muita gente que critica esses conceitos, mas eu acho que eles ainda dão conta daquilo que a gente está querendo trazer aqui. Fica mais complexo, porque esses profissionais não têm nenhuma leitura de quanto a violência racial tem dentro desse fenômeno. e faz uma leitura completamente à parte, olhando apenas para os aspectos biológicos da maternidade. Desculpa, eu estou me prolongando muito nessa questão, porque acho que ela é muito complexa e acho que... E ela está se apresentando de várias formas aqui para mim. Mas, assim, a não existência de profissionais negros, né? Ou a baixa existência de profissionais negros para o atendimento de pessoas negras faz com que as violências, elas muitas vezes ocorram em medidas exacerbadas, né? A depressão pós-parto, por exemplo, de uma mulher negra, ela encontra ambientes diferentes, apesar de ter o ponto comum que é a maternidade, mas ela encontra também elementos distintos e distantes de mulheres brancas, né? Porque você tem todo um estereótipo posto sobre a mulher negra que é mãe, que é a primeira coisa, você está pronta para ser mãe porque você, historicamente, pariu. Você veio para cá, para esse país escravizador, para esse país escravagista, para parir, né? Você está aqui por isso. Então, não se preocupe. Parir para você é como beber água. Você está pronta para isso, sabe? Porque a gente sabe que não é verdade, né? E, por outro lado, entra esse estereótipo da amamentação, da mulher que está sempre disposta a amamentar porque a bisavó dela amamentava os filhos das senhoras nas grandes casas. Então, ela está ali pronta também para isso. E quando nada disso acontece, porque nada disso vai acontecer mesmo, porque essa mulher não está pronta para parir, porque isso é um processo de aprendizado, né? E com muitas dores, inclusive, etc, etc. Amamentar a mesma coisa. Tem uma romantização em torno da amamentação. E quando você coloca para a mulher negra, essa romantização é ainda maior, né? E aí, quando tudo isso acontece, e que você vai ter ali depressão pós-parto, ou você vai ter... E aí você já trouxe a questão do puerpério, onde os hormônios estão gritando, né? E essa mulher negra não encontra espaço para poder falar sobre isso. Se a gente estiver falando, sobretudo, de mulheres negras mais vulnerabilizadas socialmente pela renda, elas não encontram sequer nos espaços públicos de saúde um ambiente onde ela consiga dialogar sobre isso. A gente está falando de muitas vulnerabilidades aí, né? Elencadas nesse diálogo. Sobretudo, o que a gente está falando aqui é da importância de profissionais da saúde, e aí a gente está fazendo recorte para a saúde aqui, de serem pessoas letradas racialmente, né? Sobre a importância desse letramento para profissionais. Porque tudo isso que a gente passa, nem sempre a gente tem essa consciência, né? Então a gente está nesse turbilhão, está vivendo tudo isso, né? Está sendo afetado por questões raciais ali, né? Do racismo estrutural e essa falta de informação, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que fala que nós somos todos iguais. E que a gente tenta se inserir nessa sociedade de alguma maneira, entendendo que somos todos iguais. Então muitas vezes a gente não olha para as questões raciais ou nem entende que isso que a gente está vivendo é uma questão racial, porque também nem toda pessoa preta tem um lugar de militância, né? Já assume esse lugar de militância, que estudou sobre, que pensa sobre. Ela é só uma pessoa sobrevivendo nessa sociedade racista. E aí é só uma mulher trabalhadora, sobrevivendo nessa sociedade racista, que nunca pensou muito sobre questões raciais. E aí ela se sente totalmente desamparada naquele espaço, porque ela está sentindo um vazio de elementos da identidade dela que não estão sendo contemplados ali naquelas falas, no ambiente médico, no ambiente materno, sabe? Nas rodas de mães, nesses espaços todos. Mas ela não tem essa consciência ainda. Que é esse lugar que é o que está ferido. Que é esse lugar dela de mulher negra que está doendo ali. Então até nesse ponto, essa ausência de profissionais, desse letramento racial na sociedade, de um modo geral, tem esse impacto. Porque a gente não consegue entender essas dores, muitas vezes. E aí essa ficha só cai um tempão depois. E aí também tem esse peso. Porque quando a ficha só cai um tempão depois, vem aquela culpa. De tipo, poxa, eu sofri racismo naquele momento. Ou eu estava sentindo isso porque não estavam me olhando como uma mulher negra. Ou até isso, essa questão da amamentação e esse olhar histórico desse lugar da mulher. Até chegar e tipo, ai, é porque eu vi as histórias da minha avó e que ela amamentava vários. E que minha mãe amamentou várias crianças. E aí eu estou aqui, passando por isso, com essa dificuldade. Mas às vezes a gente não faz logo esse link. E aí quando a gente faz esse link depois, é reviver de novo essa dor. é de novo voltar a todo esse impacto. Tipo, parece que cai aquela ficha do que aconteceu de fato. Que é o que acontece com quase qualquer situação de racismo. Quando a gente não reage imediatamente. Às vezes a gente sofre racismo numa situação. E aí aquilo passa. Gerou um incômodo e tal. E aí depois de um tempo é que cai a ficha de que foi racismo e você fica, putz, eu não reagi. Eu não fiz nada. E aí aquilo dói de novo. Às vezes até mais do que na hora. Porque é quando você tem uma consciência do que está acontecendo. Eu fico aqui pensando que, por exemplo, algumas algumas escolas de pais e mães escolas de mães principalmente trabalham muito mais essa ideia da amamentação. E esses espaços eles são em grande escala embranquecidos. Eles são quando você chega nesses lugares populares a maioria das mulheres que estão ali são mulheres brancas porque esses espaços foram feitos para elas. E aí quando eu estou trazendo isso eu também estou pensando quando a gente fala do letramento racial para profissionais da área da saúde a gente não está pedindo uma coisa muito grande. O que a gente está pedindo apenas é que esse profissional consiga dialogar com uma mãe preta e dizer para ela olha, está tudo bem se você não conseguir amamentar. Esse processo é doloroso você vai precisar de ajuda etc. Mas é de tirar dessa mulher essa necessidade de ter que amamentar porque historicamente a família dela é uma família que amamenta com muitas dores etc. E ela é posta nesse lugar. Então eu estou aqui pensando de que a gente não está pedindo muito a esse profissional o que a gente está dizendo é olhar essa mulher como com todos os aspectos de humanidade que ela tem e que ela apresenta assim como as outras mulheres. Esse é o ponto central desse nosso diálogo e o quanto isso causa dor para as mulheres negras e essa dor ela é aceitável porque é a dor de um corpo preto. É é uma dor que que nem que nem é considerada dor é considerada uma frescura é considerada um exagero sempre colocado num outro lugar que não dê esses sentimentos bem profundos assim da nossa própria constituição como sujeito parece que a gente a sensação que eu tinha é que eu estava exagerando e aí o tempo todo eu tinha que ficar me policiando será que eu estou exagerando? Por isso está doendo tanto para mim? Será que eu estou sendo fraca? Será que eu estou sei lá mas sempre trazendo essa responsabilidade para mim de uma dor que eu estava sentindo que era grande mas que para outras pessoas era mais contornável era passável superável de outras formas mas que para mim era muito intensa e aí você fica será que sou eu que estou errada no final das contas e aí depois é que se vê não tem outras coisas na minha bagagem cultural na minha bagagem histórica na minha formação enquanto sujeito que fazem com que essa dor seja uma dor mais talvez mais pesada para mim ou pesada o suficiente para isso estar me incomodando tanto ainda depois de um tempo depois das coisas já estarem encaminhadas mas ainda me dói suas filhas foram crescendo você passa do perpério suas filhas vão crescendo e aí a Isha que é a mais velha chega à escola e a gente sabe que no exercício da infância de crianças negras a escola é o primeiro lugar onde essa criança vai estar sozinha e é o primeiro lugar em que ela tende a sofrer o racismo pela primeira vez em grande escala é na escola que isso acontece e como é que foi isso assim porque ao mesmo tempo tem duas coisas que caminham lado a lado na minha percepção que é minha filha está alcançando a autonomia que bom ela vai avançar ela está indo enfim para um outro momento da vida mas ao mesmo tempo tem toda essa ansiedade e todo esse desafio de trabalhar para empoderar o possível os nossos filhos para que tenham que lidar com situações que nós não estaremos ali perto para poder dar conta como é que é isso como é que isso chega para você ali naquele momento essa preocupação chegou muito cedo porque como muitas mães pretas eu sou uma mulher que trabalha fora e minhas filhas precisaram ir para a creche eu não tive uma alternativa não tinha uma rede de apoio era isso eu precisava voltar depois da minha licença maternidade que foi até uma licença maternidade generosa de seis meses que ainda não é o mais comum e tal ainda tive um tempo de férias depois todos esses benefícios que deveriam ser regra para todo mundo mas elas precisaram ir logo para a creche e aí isso me preocupava porque eu estou inserida num ambiente branco então minhas filhas iam para uma creche em que praticamente todas as crianças da creche eram brancas e eram duas bebezinhas negras numa creche onde todas as pessoas são brancas onde a maioria das crianças são brancas num ambiente em que é bonito falar que tem um olhinho claro olha que lindo tem um cabelinho louro olha que lindo mas não é comum falar olha esses cachinhos olha esse olhinho castanho então esse lugar a minha preocupação nesse primeiro momento na creche é que era receber sem afeto eu queria que minhas filhas recebessem afeto onde elas estivessem então que quem cuidasse delas falassem coisas bonitas para elas brincassem com elas sorrissem para elas e não tivessem cuidado mecânico tipo eu só preciso trocar essa criança eu só preciso alimentar essa criança eu brinco eu acho bonito eu faço essas outras coisas todas eu amo essas outras crianças brancas essa aqui eu faço o que precisa ser feito para ela sobreviver e aí eu dei a sorte assim de conseguir colocar minhas filhas numa creche que era a creche do meu trabalho que tinha pessoas negras trabalhando e assim que minha filha chegou lá uma das cuidadoras da creche já falou ela parece muito a minha neta ela parece muito a minha filha era assim quando eu era pequena então isso já já acolheu meu coração de mãe de imediato eu falei olha minha filha tem uma avó aqui ela tem uma tia aqui alguém que vai amar ela enquanto ela estiver aqui sabe porque nessa primeira infância primeiríssima infância as crianças estão precisando de amor elas estão precisando de afeto elas estão precisando de abraço elas estão precisando disso e essa era minha preocupação a medida que elas foram crescendo eu senti que elas precisavam muito ter outras referências elas terem espelhos uma das coisas que eu percebi assim que eu tive meninas foi que eu pensei eu sou o primeiro espelho delas então uma das coisas que eu decidi fazer foi não passar nenhuma química no meu cabelo usar meu cabelo natural porque eu falei o cabelo das minhas filhas vai ser um cabelo natural durante muito tempo e aí eu preciso que elas vejam esse cabelo em outros lugares em outras referências se eu uso por exemplo tranças ou se eu uso um mega hair ou se eu uso uma lace ou se eu faço uma química no meu cabelo não é um cabelo igual ao cabelo delas e isso pra mim acho que a questão do cabelo pras mulheres negras é uma questão muito forte e isso pra mim foi algo que me chamou atenção logo no começo e foi uma preocupação muito grande que elas já desde sempre vissem o cabelo delas natural e se vissem nesse lugar a mãe com o cabelo natural e tudo mais então essa preocupação delas conhecerem o cabelo delas conhecer a textura tocar no meu cabelo sentir a textura do meu cabelo sabe ver como eu cuido do meu cabelo ver como eu cuido do cabelo delas desde sempre era importante pra mim pra que quando elas chegassem nesse ambiente da escola elas tivessem amor por esse cabelo porque ela vai chegar num ambiente que se não tiver profissionais que sabem cuidar desse cabelo é o momento que ela vai começar a ouvir esse cabelo é difícil esse cabelo é duro esse cabelo é ruim né então já começa aí a chegar essas informações né que vem de às vezes vem da família às vezes vem de fora da família né mas vem das pessoas que não tem uma relação com o cabelo crespo né então isso foi uma preocupação que eu tive assim muito grande né da gente ter esse lugar esse cuidado né esse afeto delas terem o meu cabelo como um espelho como uma referência e aí só depois quando elas estavam maiores que eu né agora eu vou experimentar outras possibilidades com o meu cabelo pra que elas saibam também que elas podem experimentar outras possibilidades com o cabelo delas né então tem sido muito nesse lugar assim de de espelho mesmo né principalmente por elas serem duas meninas né eu falo olha né eu preciso me olhar como mulher e eu estar bem como mulher pra que minhas filhas vejam que tem uma mulher preta ali sabe bem feliz que se cuida né e que isso é possível né então é foi muito desse desse lugar assim dessa entrada na escola né de reforçar esses exemplos em casa porque no ambiente da escola talvez não tivessem tantos exemplos assim ou seja foi extremamente intencional né foi esse 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 cuidado esse autocuidado pra que elas pudessem olhar pra isso né olhar pra mãe como essa pessoa que é estava ali o tempo todo é também preocupada em mostrar pra elas olha o quanto o cabelo da mamãe é bonito olha o quanto a mamãe gosta do cuidado com esse cabelo e aí olhando pra isso elas também se fortalecerem e se empoderarem desse lugar pra que nada pudesse mostrar o contrário é e aí quando a gente pensa esse lugar da mãe preta porque eu tô pensando isso antes delas entrarem na escola exato sabe é uma questão que eu já tô pensando e que eu já tô construindo e que eu já tô trabalhando com elas pensando meio que preventivamente pra quando o racismo chegar e eu sempre falo quando chegar porque não é e se chegar né a gente sabe que a gente sofre racismo né e trazer pra esse campo do e se e tal parece que não não acontece com todo mundo mas acontece o tempo todo às vezes a gente pode não perceber que tá acontecendo mas acontece com todo mundo né então quando o racismo chegar elas de repente podem só ignorar porque alguém vai chegar e vai falar seu cabelo é feio ela vai falar não é não porque eu sei que é bonito sabe e isso não tem um grande impacto né ou se alguém chegar e falar não seu cabelo é feio mas aí ela para e pensa não mas o meu é parecido com o da minha mãe minha mãe gosta do dela né o da minha mãe é bonito e então o meu é bonito então também tem esses mecanismos né pra construir esse pensamento e também não se abatendo tanto por essa informação que vai chegando né de outros lugares assim né com juízo de valor o que você tá falando aqui é de uma maternagem vigilante e estratégica né pra que se antecipe a situação que chegará de fato né e que crie aspectos extremamente positivos frente aquilo que é o que são né os aspectos biológicos das pessoas negras né tem uma coisa que eu digo muito pra minha filha o tempo todo do que essa coisa da boca né eu falo olha como a boca do papai é bonita né porque é é uma boca grande né os lábios do papai são uns lábios grandes né olha como a boca do papai é bonita e olha quando o papai ri como transforma no papai um porta-retrato daquilo que é o sorriso do papai né e eu faço isso com ela o tempo todo quando ela ri eu falo olha como a sua boca é bonita né que é esse lugar de porque na minha infância eu me lembro muito de sempre colocarem num lugar de olha que boca horrível que você tem porque a sua boca é muito grossa a sua boca é grande né olha o seu nariz né como o seu nariz é estranho porque ele é diferente etc e eu tento trabalhar muito esses aspectos positivos né frente aquilo que é o meu rosto como ele se apresenta pra minha filha que tá ligado muito a um lugar de ancestralidade também né quando as pessoas negras criavam estratégias de sobrevivência frente a todo o processo de escravização que a gente viveu então é como se diariamente a gente tivesse que criar é como não na verdade diariamente a gente cria né estratégias de sobrevivência frente ao racismo que a gente vivencia e aí não são mais só os nossos mas também dos nossos filhos né é e aí assim nesse processo você também vai trabalhar muito forte com a literatura infantil né é e como essa literatura ela chega né na no seu exercício de maternidade como ela chega pras suas filhas e como é que isso se desenvolve no cotidiano de vocês a literatura chega porque eu já sempre fui uma criança muito leitora né então eu lia muitos livros quando eu era criança mas eu não não procurava necessariamente personagens negros né eu só lia muitos livros e aí depois de adulta é que eu fui perceber essa ausência de personagens negros nas minhas leituras e comecei a buscar isso né então aí eu comecei a trabalhar junto com meu marido vendendo livros de literatura infantil a gente já tinha as meninas de literatura de um modo geral a gente já tinha as meninas então a gente começou a buscar esse acervo com personagens negros também né porque a gente percebeu que tinha muita coisa sim né e aí esse processo também de ser uma família leitora né de ler bastante ler bastante com elas né a gente começou a olhar pra essas personagens na literatura infantil e e perceber o potencial dessa literatura como um um instrumento mesmo de fortalecimento da autoestima das crianças né porque você consegue ter um livro né com uma personagem negra que é astronauta uma personagem negra que é médica uma personagem negra que é dona da empresa né alguma coisa assim e essas referências que a gente não tem na televisão a gente não tem nas revistas a gente não tem é difícil a gente encontrar no cotidiano elas existem no cotidiano mas né isso não aparece nas revistas não aparece nas novelas não aparece em outras mídias né então você conseguir garimpar esses livros que agora tem muito mais né que trazem essa possibilidade de mostrar olha uma menina negra pode ser qualquer coisa né você pode ocupar qualquer espaço olha essa personagem aqui ela tá fazendo tal coisa o que você gosta ah eu gosto de cuidar de cabelo então olha essa outra personagem aqui ela tá fazendo isso e olha aqui né e ah não eu gosto de sei né de ser domadora de leões ah não tem uma então vamos escrever essa né e ter essa possibilidade também de tipo não vamos pesquisar sim né o tempo todo a gente vem pra esse lugar assim de buscar essas referências então ah ela gosta de avião sabe vamos procurar uma mulher negra que seja piloto de avião ah a gente não encontrou então vamos desenhar uma mulher negra que seja piloto de avião né então vamos escrever uma história com uma mulher negra piloto de avião mas sempre trazendo essa possibilidade pra elas e essa possibilidade de construção sim das referências né então se a gente não consegue essa referência logo com uma facilidade ou não a gente constrói né mas a gente pode ocupar esse espaço acho que a literatura deu muito esse lugar de entendimento de que a gente pode ocupar qualquer espaço né e se acho que a Toni Morrison que falava isso né que se uma história não foi escrita ainda é porque você que tem que escrevê-la é né uma história que você quer ler que não foi escrita então é isso assim a gente né tem atuado eu com elas e eu na minha prática né na minha vida inclusive eu acho que até o A Mãe Preta veio desse lugar né que eu procurei uma referência não encontrei falei é eu preciso criar esse blog né eu preciso falar sobre isso porque eu quero ler sobre isso e eu não tô encontrando né então com elas também a gente tem feito isso né de sempre tipo ó vamos procurar alguém já fez né se não fez a gente faz agora né mas vamos fazer porque poder fazer a gente pode minha filha foi agora pro maternal 2 e ela mudou de escola e aí ela tava fazendo a fase que algumas pessoas chamam de adaptação que eu chamo de convivência porque acho que é um lugar que a escola também tá se adaptando a ela né e aí eu tava fazendo com ela essas duas semanas de convivência da escola e só tinha uma criança negra na escola que era o Samuel um coleguinha dela e o Samuel quando viu a Laura chegar o Samuel ficou numa felicidade absurda porque ele ele veio correndo e abraçou a Laura e a Laura levou um susto assim porque quem é essa pessoa que eu nunca vi no mundo né e aí uma professora perguntou e ele falou assim ela vai ser minha amiga né ou seja o Samuel tava muito feliz porque tinha uma outra criança negra dentro daquele ambiente junto com ele e um dia quando eu tinha acabado de chegar com a Laura eu tava ali sentado e a Laura tava brincando com os amigos e eu ali sentado mais ou menos perto né que eram eram aqueles primeiros dias da convivência dela e aí um menino branco chegou perto de mim ele olhou pra mim e ele disse assim quem é você aí eu falei eu sou o pai da Laura aí ele disse assim você é preto né e aí eu falei é eu sou preto aí o Samuel veio correndo e disse assim é ele é igual o meu pai o meu pai também é preto acho que foi o primeiro momento que o Samuel encontrou ambiente pra falar sobre a raça da forma que ele conseguia falar que ele sabia falar e aí o menino virou pra ele e disse assim o meu pai é branco aí eu disse pra ele né então tá vendo o seu pai é branco eu sou preto o pai do Samuel é preto porque existem pessoas pretas e existem pessoas brancas o Samuel ficou felicíssimo riu e voltou pra brincar né era a forma que eles podiam entender e se comunicar naquele momento mas na prática eu acho que sem ser um ambiente facilitado por uma educadora ou um educador foi a primeira vez que eles conseguiram dialogar sobre raça né sobre o fato da existência de pessoas pretas pessoas brancas foi o primeiro espaço então a escola é um ambiente muito propício pra elaborar esses diálogos ainda na primeira infância né e quando você traz a experiência da Aisha quando você traz a experiência da Naima né onde a Naima precisa olhar pra outras referências onde a Aisha consegue um pouco lidar né nesse ambiente até mais embranquecido mas eu volto pra ali uma parte inicial da sua fala quando você começa a falar das meninas ainda na creche que você diz que é o afeto né porque o que o Samuel tá buscando é o afeto o que a Laura tá buscando é o afeto o que a Aisha tá procurando é o afeto a Naima também porque é ele que vai fazer com que essas relações elas consigam se desenvolver de forma saudável e pra além disso quando os profissionais discutem muito profissionais de educação sobretudo o quanto é difícil implementar uma prática antirracista na educação porque isso demanda muita coisa mas o ponto de partida pra gente aqui nessa conversa e é o que a gente muito tem dialogado né com profissionais de educação que o ponto principal é o afeto né é o olhar pra essa criança como uma criança com todas as potencialidades de desenvolvimento como todas as outras e você olhar pra isso é um olhar que precisa superar essa ideia de somos todos iguais porque nós não somos todos iguais não somos todos diferentes né e quando a gente parte desse princípio de que somos todos iguais a gente invisibiliza né essa negritude que tá ali né características diferentes das pessoas não só a negritude sabe você inviabiliza várias coisas né aí dá espaço pra capacitismo dá espaço pra né vários outros preconceitos né quando você coloca nesse pacote que é todo mundo igual então às vezes uma ilustração com personagem negro né você não tem alunos outros não tem profissionais negros na escola não tem outros alunos negros na turma mas você tem o cuidado de ter um material didático que tem um personagem negro né uma ilustração de uma pessoa negra em diferentes espaços né porque aí também não é só reforçando uma subalternidade uma exclusão né você tendo ali né fluindo ali você fazendo vai fazer uma coisa que vai fazer personagens né a gente foi uma vez numa creche pra botar as meninas e aí tinha umas bonequinhas não sei se eram umas sereias por exemplo né e aí tinham todas as sereias ali com o nome das crianças todas as sereias eram brancas né com cabelos de cores diferentes mas todas eram brancas e a minha sensação é não tem sereia preta não tem criança preta né não tem sereia com não necessariamente preta mas indígena com qualquer outra tonalidade de pele diferente desse né desse cor de cor de rosa né que é o cor de pele né e a escola não a gente não pensou nisso e tal e não sei o que mas a gente já tinha visto que tinham crianças negras ali então é um detalhe né que se eles têm se a escola se o espaço tem esse olhar isso já faz uma diferença enorme porque é isso que o Samuel sentiu e que as minhas meninas sentiram né pequenininhas quando chegam num lugar e ver uma outra pessoa parecida com ela tipo eu não sou o único aqui né não tem alguma coisa errada comigo né porque quando você olha o padrão você olha todas as pessoas que estão ali estão brancas todo o material que está ali né ilustra pessoas brancas você não vê nada parecido com você em momento nenhum e por mais que você não verbalize isso né tem esse sentimento de tipo o que é que eu estou fazendo aqui né que é um sentimento que nos acompanha os espaços que a gente ocupa hoje né se a gente chega num lugar num restaurante todas as pessoas daquele restaurante são brancas a gente sente o que é que eu estou fazendo aqui né a gente vai entrar vai ocupar vai ficar lá vai ser servido vai se divertir né com aquelas pessoas todas vai ficar feliz vai sair mas veio né a gente consciente ou não veio um sentimento de né o que é que eu estou fazendo aqui só tem eu aqui né que lugar é esse será que eu deveria estar aqui né então eu acho que isso é é constante e é uma prática antirracista né você ter esse olhar de trazer a diversidade o tempo todo né sempre que possível mesmo que você não tenha um aluno negro que às vezes numa turma só de pessoas brancas ainda assim você precisa trazer essa diversidade sim né porque é essa você vai sair na rua vai dar dois passos na cidade e você vai ver essa diversidade né então mesmo que seja num espaço em que você não tem uma criança negra naquele momento você mostrar a diversidade você fomentar a diversidade naquele espaço é fundamental se a gente pudesse então pedir a você Luciana que mensagem que você gostaria de deixar então como uma uma mensagem que eu nem diria que é uma mensagem final mas como uma mensagem que vai propiciar reflexões a partir disso né tanto para famílias negras né mulheres negras e mães negras né mas também para para quem está atuando dentro da política pública sabe e aí o que que essa maternidade negra né ela traz e e te faz querer falar para o mundo então acho que pensando mães negras famílias negras famílias de crianças negras é eu acho que a gente precisa olhar para a raça por mais que isso doa muitas vezes né por mais que a gente esteja tentando se inserir nessa sociedade e tentando viver sem ficar carregando o peso do racismo nas costas o tempo todo né o racismo está aí e a gente precisa compartilhar o peso do racismo com toda a sociedade então se a gente não fala sobre a questão racial se a gente não fala sobre o que está nos afetando a gente continua carregando o peso sozinho né então por mais que que seja incômodo desconfortável né e que bote a gente às vezes num lugar de estar exposto né a gente precisa compartilhar esse peso do racismo com o restante da sociedade porque não são as pessoas negras que a gente carrega esse peso né então acho que é muito desse lugar assim para a família pessoas negras né famílias de crianças negras famílias brancas de crianças negras né trazer isso né fingir que que esse peso do racismo não existe só faz a gente pessoas negras carregar mais peso né porque ele existe não é coisa da nossa cabeça e aí no campo das políticas públicas a gente precisa começar a fazer políticas públicas para todos né a gente precisa ampliar esse olhar né repensar as nossas práticas repensar as nossas referências né a gente tem aí já muitos pesquisadores negros mostrando como o racismo impacta em diferentes áreas da sociedade né e e tá aí já tem material sabe a gente já tem muito estudo e a gente tá produzindo muito mais estudo e a gente pode produzir estudos na nossa prática para poder observar isso né ter isso como uma prioridade sim né porque se a gente não se movimenta nesse sentido é aquilo continua o peso do racismo nas costas das pessoas negras né e só das pessoas negras né e isso adoece a gente isso mata a gente né a gente precisa que esse peso seja compartilhado por toda a sociedade para que isso vá deixando de ser um peso né que a gente vá aos poucos resolvendo encaminhando esse problema essa questão né e que deixe de ser um peso porque isso acho que a gente é da geração que a gente aprendeu que a gente tinha que ser duas vezes melhor que os outros para poder chegar no mesmo lugar exato né a gente não quer que essa geração precise fazer isso eu não quero que minha filha seja duas vezes melhor que ninguém sabe eu quero que elas sejam tão boas quanto elas são quanto elas possam ser e que elas ocupem um espaço sendo tão boas quanto elas são quanto elas possam ser a gente para receber o a gente